Como perder a minha pochete? Eu vivo recebendo essa pergunta. Ou assim, qual é o melhor exercício para eu perder a pochete? Se existisse um único exercício para perder a pochete, gente, ninguém tinha a pochete mais. Todo mundo já ia descobrir logo esse exercício, fazer esse único exercício e pronto, estava ali com a barriga retinha. Mas não é assim que funciona. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui e eu quero que você fique até o final comigo. O nosso corpo, gente, tem um conjunto de músculo, tá? Conjunto de músculos no braço, nas pernas e no abdômen não é diferente. A gente tem um conjunto de músculos ali, tá? E muitas vezes, o que acontece? A musculatura está toda ali fora do lugar, muitas vezes a mulher tem diástase, mas muitas vezes aquela pochetinha não é somente a diástase ou não é diástase nenhuma. É somente uma capa de gordura na frente. O seu músculo está lá por trás daquela capa de gordura. Então, provavelmente você, se você está aí com pochete também, você está com o seu percentual de gordura alto. E você precisa baixar esse percentual de gordura para realmente conseguir eliminar aí essa pochete, tá? E não tem como só perder gordura na região abdominal. Como eu falei, o nosso corpo é um conjunto de músculos, nossa gordura está espalhada pelo corpo. Então, a gente tem alguns lugares estratégicos aí, as mulheres, né? Que são aqui, na região do sutiã, no tríceps, nas costas, ali nos flancos, naquela região do culote, no abdômen. São lugares aí que a gente acaba acumulando mais gordura. Então, o que fazer? É para fazer abdominal, Vivi? Vamos fazer um monte de abdominal para eliminar a pochete? Não! Se fosse assim, aquelas pessoas que fazem mil, trezentos e cinquenta abdominais num treino, não teria pochetinha, não é mesmo? Então, o caminho certo ali que eu vou direcionar a vocês agora é o quê? O que eu tenho que fazer, então, para eliminar a pochete? Corrigir o tônus de musculatura profunda, primeiro lugar, tá? Corrigir toda a base central do seu abdômen, os músculos profundos. Mesmo se você tiver uma diástase, aproximar o reto, muitas mulheres aproximam o reto abdominal, corrigem a diástase, mas ficam ali com a pochete. Por quê? Por conta do percentual de gordura que eu falei aqui. Então, não adianta você ficar fazendo abdominal e não adianta você ficar fazendo só um exercício localizado, tá? Você não vai conseguir perder sua pochete. O melhor caminho para você perder a barriga pochete é você fazer treino de força, tá? E associar com HIIT. O que é treino de força? Você tá lá treinando o seu bíceps, fazendo um treino de força, pegando uma carga máxima, afadigando sua musculatura. O que acontece quando a gente faz esse treino de força? Ou você tá lá fazendo o seu glúteo, fazendo exercício isolado. Por exemplo, você tá fazendo o seu agachamento, você tá fazendo sua elevação pélvica, seu afundo ali na academia, ou até mesmo fazendo glúteo 4 apoios. Você tá treinando o treino de força. E o que acontece? O seu corpo, ele precisa recuperar essa musculatura, porque foram quebradas essas fibras musculares na hora do treino de força. E aí, seu corpo precisa recuperar essas fibras musculares pra poder regenerar essas fibras. E aí, o que acontece? Ele gasta uma caloria absurda, porque seu metabolismo super acelera. E ele gasta energia, seu corpo fica gastando energia, até 48 horas após o seu treino. Então, ali você tá queimando toda essa gordura que eu falei, de todas essas partes que eu falei aí no corpo. Então, se você fizer um treino de força, independente do local do treino de força, você é membro superiores, você é membro inferiores, é um conjunto. Você tá treinando ali, tem a sequência que você segue na academia, ou tem a sequência que você segue em casa. Você tá treinando membros superiores, você tá treinando membros inferiores, você tá fazendo um HIIT, tá? Tudo isso vai gerar esse gasto calórico, vai gerar essa quebra das fibras e seu corpo precisar recuperar, gastando uma energia absurda e queimando aí as gordurinhas localizadas como um todo do seu corpo. Ai, Vivi, mas tem um único exercício que eu recebo muito essa pergunta. Tem algum abdominal que elimina a pochete? Gente, não existe, como eu falei no começo, um único e específico exercício que elimina a pochete. É um conjunto de coisas que você tem que fazer pra eliminar essa pochete. Você ganhando mais massa muscular, você vai ter menos gordura e menos flacidez. E aí, você vai eliminando aquela pochete. Então, a alimentação entra muito nisso. Alimentação mais egradinha, comendo proteína, comendo carboidratos bons, sabendo escolher, selecionando aí os alimentos que você vai ingerir, fracionando esses alimentos, distribuindo ao longo do dia da maneira certa, fazendo uma boa hidratação, tá? Então, é isso, a conta de vezes. 35 ml vezes o seu peso. Você vai descobrir o tanto que você tem que tomar de água por dia para as necessidades do seu corpo, tá? Então, eu sempre recomendo para as minhas alunas tomarem um pouco mais de água do que o essencial que der ali naquela conta. 500 ml a mais, um litro a mais, aí se você conseguir. Para estar ajudando o seu corpo também nesse processo de metabolismo acelerado, ele trabalhar a seu favor. Então, faz esse conjuntinho de coisas, faz exercício de força, faz exercício de HIIT, corrige e tonifica a sua musculatura interna através dos treinos do LPF que tem aqui no canal, através dos treinos de respiração com ativação profunda. Tudo isso vai te ajudar aí a eliminar a tal temida pochete por todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. curte, comenta, compartilhe e manda para outras mulheres. A pochetinha, ela é insistente. Até a próxima!